O governo quer regular os jogos também do tipo tigrinho. Eu tenho... Os jogos a gente não orna muito, mas também... Esse negócio de você represar o mar, né? Tem coisa que é inevitável, né? Porque se você não regulamenta, vai acontecer. Vamos lá, eu já falo já, vamos. O governo federal acredita que o jogo do tigrinho, né? Esse nome popular dado ao jogo Fortune Tiger pode ser oferecido pelas plataformas de apostas estabelecidas no Brasil. E o governo pretende bloquear sites que ofereçam esse jogo online a partir do exterior. Informação é de integrantes do Ministério da Fazenda que foram ouvidos pelo portal G1. Na visão dessas fontes, a lei que trata das apostas esportivas abriu a possibilidade de as plataformas oferecerem jogos online, como esse do tigrinho, definidos como aqueles em que a cota fixa, ou seja, o apostador sabe quanto vai ganhar, depender de quanto apostar e do resultado, e B, em que o resultado é determinado de forma aleatória a partir de um gerador randômico de números, símbolos, figuras ou objetos. Isso, e aí o governo, qualquer regulação de jogo, né? Segundo aquilo que o governo definiu, a empresa tem que estar sediada no país, tem que ter a certificação e tem que ter uma abertura de domínio bet.br. E tem mais alguma coisa aí sobre a lei dos jogos, e eu já vou falar dos jogos como um todo, tá? Porque é... Precisa tomar muito cuidado com isso de várias maneiras. Vamos lá, vai. Para validar quais jogos atendem a essas condições, a lei das bets previu que todos os jogos passem por certificação de empresas credenciadas pelo Ministério da Fazenda. As empresas de apostas serão obrigadas a identificar, qualificar e classificar risco de usuários da plataforma e comunicar apostas suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. As obrigações foram determinadas em uma portaria do Ministério da Fazenda, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Isso, especialmente quando houver indício de que possa ser lavagem de dinheiro, porque o jogo, mesmo onde ele é legalizado, né? Costuma lidar muito com dinheiro vivo também. Ele acaba sendo fonte de lavagem de dinheiro. Então, é... Ah, Las Vegas, que paraíso! Bom, uma coisa é Las Vegas que você vê ali, luzes, talvez... Eu nunca fui, tô falando. Outra coisa é o que se passa nos bastidores e o crime organizado tá lá e a máfia tá lá. Todo mundo sabe. Então, é complicado. Com alguma frequência o cruzamento com o tráfico de droga? Idem. Então, e aí, há, e isso já pode ser verificado desde já com quem faz isso via internet, os mecanismos cerebrais ligados à ideia de jogo são muito parecidos com os da droga. Essa ideia da aposta e da recompensa e a busca da recompensa e a expectativa dela é um negócio que pode devastar pessoas. Há pessoas que são viciadas, literalmente, em jogos. Elas são dependentes. Então, desde o cuidado que precisa ter, para, inclusive, manter jovens longe desse negócio, e eu sei que é muito difícil, especialmente quando é internet, até o extremo, a extrema vigilância para evitar o cruzamento desse tipo de coisa com o crime organizado, aí todo cuidado é pouco. Seja nos jogos da internet, seja quando e se houver a legalização dos jogos de maneira mais geral, que é uma coisa que tende a acontecer. E aí tem gente que está muito contra, e está contra até por maus motivos, né? Porque está com medo de que o jogo vá concorrer com certas atividades aí de algumas pessoas que vivem alugando o céu para os outros, entrega que jamais poderá fazer, né? Então, vamos lá.